Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, agradecendo pelos seus comentários, pelas suas curtidas, por estar compartilhando esses conhecimentos que tem ajudado muitas pessoas a perceberem a vida por um novo ângulo, a focarem no que realmente interessa. Então vamos para mais uma Sacada Quântica, que é a seguinte, não vivemos apenas para fazer download de valores culturais, religiosos e familiares dos outros. Estamos aqui para contar uma história singular, a partir das nossas próprias experiências, a história é sua. Inspire-se e crie o seu próprio roteiro. Então gente, é impressionante como nós temos uma cultura onde você vai encontrar professores ensinando aquilo que não praticam, você vai encontrar religiosos ensinando também aquilo que não praticam. Enfim, muitas distorções que levam exatamente as pessoas a se desconectarem do que verdadeiramente são, ou seja, não se comprometerem com aquilo que elas estão ensinando, não se comprometerem com aquilo que elas dizem que são, o que elas acham que são. Então é muito importante que você procure se conectar à sua história, observar como tudo se passou e ter a compreensão que você pode ser o arquiteto ou arquiteta do seu próprio destino, ou seja, você pode ser o roteirista de uma nova história, você pode ser o diretor ou a diretora de uma nova história, você pode ser o ator ou atriz principal de uma nova história. O que está faltando para que você faça isso? Porque o que acontece? Você pode estar simplesmente aprisionado ou aprisionada, ou seja, dentro de um mundo que não mais faz você feliz, ou seja, você pode estar aprisionado a valores culturais ou valores religiosos que são uma verdadeira prisão. É muito comum você encontrar pessoas aprisionadas dentro de crenças rígidas que as fazem sofrer. E o pior, faz as pessoas em torno delas também sofrerem porque a pessoa vive ali querendo controlar o mundo sem ser capaz de controlar a si próprio, a si própria. É o mais comum nas pessoas com muito perfil controlador é que elas não conseguem controlar a si mesmo, ou seja, elas querem controlar o que elas não conseguem controlar a si próprio, entendeu? Então a coisa é um paradoxo. Então se abra para essas novas possibilidades para que você possa contar, entender que você pode mudar o roteiro. Se você não está sendo feliz, se as coisas não estão indo bem na sua vida, por que você vai seguir fazendo sempre a mesma coisa com esse roteiro chato aí, entendeu? Com essa inflexibilidade, com essa impaciência, com esses problemas se repetindo na sua vida. Então você pode mudar, isso é bacana, você pode mudar. Agora você tem que tomar essa decisão. Eu não posso tomar por você, ninguém pode tomar decisão por ninguém. A gente é que decide ser o roteirista de uma nova história, ser o diretor de uma nova história, ser o ator, atriz de uma nova história. Então esse é o convite que eu lhe faço para que você veja aquilo na sua vida que não está mais fazendo sentido, que não mais aquece o teu coração e você decida que é hora de começar a contar essa nova história para que você possa trazer significado à sua vida e para que você tenha uma vida com propósito. Quando a gente vive com propósito, naturalmente as coisas vão se rearranjando na nossa vida a partir dos novos significados que a gente vai trazendo para elas. Então está a dica de hoje aí para que você reflita sobre isso, tá bom? Agradecendo e pedindo para que você comente, deixe aí o seu comentário, que é sempre um prazer ouvir o que você está achando para que a gente possa aprimorar esses conteúdos. Curta também e visita lá o nosso site, o portal saúdequantum.com.br para você conhecer mais novidades sobre o nosso trabalho. Então um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.